é tão seguinte vou te dar aqui chover sete eu anotei esses aqui anotei outras oito opções tá para você anotar e agora para você implementar rapa mas quando que eu vou implementar esse que você tá falando para quem tá começando para quem já está em atividade ambos devem fazer isso você que tá começando você já começa tocando o terror no mundo aí beleza já toca o terror faz esse negócio acontecer outra coisa é você já está em atividade se você não estiver implementando isso aqui que eu vou falar agora você está perdendo muito dinheiro muito dinheiro mesmo tá talvez seu negócio está raquítico provavelmente estava aqui você tá deixando muito dinheiro na mesa deixando dinheiro para trás já mas eu tenho uma batataria é completa tem uma batataria original e agora eu sou aluno da universidade da batata se não tiver fazendo isso aqui não adianta não resolve tá bom então vamos lá primeira coisa atendimento pelo delivery como assim rafa vender batata espiral pelo delivery só a batatinha ali não se implementa essa batata faz a batata recheada ali batata espiral recheada com molho os ingredientes por cima coloca na embalagem tu manda para o seu cliente primeira opção trabalhar com batata espiral através do delivery atendimento no diz que entrega ok segunda produção em atacado para outros serviços de delivery como é que é isso por exemplo suponhamos que eu decida montar hoje um outro delivery de batata igual gostei da sua ideia que massa só que aí você percebe que esse cara tá 8 quilômetros de você e o seu aplicativo ou a sua prestação de serviço só vai a cinco quilômetros ou sete quilômetros dali em diante não vai mais ninguém então o que é que você pode buscar pessoas que querem montar um delivery e oferecer essas batatas já pré-preparadas uma produção em atacado para que elas vendam o indelíduo no delivery dela da região fora da sua área beleza faz uma negociação bateu na minha área não te fornece tá tudo certo eles pedem e você você continua só com as suas vendas tá então você monta divide ali áreas setores para cada um então você pode produzir em atacado para outras pessoas outros delíveres ah mas para quem não tem quem não tem quem quer montar um delivery ou quem já está com o delivery atividade olha você tem um hambúrguer bonito aí massa tá aqui ó é coloca essa batata junto eu te vendo preparadinha batata você só complementa você entra aí e manda para entrar então você pode vender para a galera do delivery também